E aí, o roteiro das festas do Divino Espírito Santo será aberto oficialmente no próximo sábado. O evento começa às 9 horas da manhã, em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Agora vamos para Balneário Camboriú, a primeira grande feira do Centro de Eventos da cidade, já tem data marcada. Gosta de moda? Então não perde! O local deve receber 15 mil lojistas de todo o Brasil. Os detalhes da programação no ND+. Até depois! Obrigado!